Verdadeiro ou falso? O Teledomingo faz o teste com o mesmo detector de mentiras usado pelo presidente Bill Clinton. O aparelho analisa a voz de três personalidades gaúchas e confere suas declarações polêmicas. A pesquisa interativa pergunta, você faria um teste desse tipo? Teledomingo, longo depois da final da Copa Ouro. Oferecimento, Casa das Baterias e Cerâmica Desconze.